O programa Júnior Mosco revela, oferecimento Bruna Joias. Música Música Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis a Lapa, Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Boa noite. Mês de dezembro, mês especial. O programa Júnior Mosco, esse mês, está fazendo programas especiais de Natal. E hoje, nós estamos recebendo as mães e uma sobrinha das crianças da Associação Fazendo Arte. Para levar para vocês um pouquinho mais de reflexão, já que esse mês é um mês de reflexão. E o nosso músico, Odí, que está fazendo parte dessa programação de Natal. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui temos a Ludinha, boa noite Ludinha. Boa noite. Rogélia. Que suco. Boa noite. É engraçado que é assim, é tanto convívio que chega uma hora que é um branco, né? É emoção. Marina, Anália, Lúcia e Araci. Está vendo? O importante hoje, nós vamos falar um pouquinho de tudo. Vamos, como diz, lavar roupa suja, mas a roupa suja, do lado bom da vida. Vamos pensar um pouquinho, e eu queria que vocês começassem falando, como é ser mãe dessas crianças da Associação Fazendo Arte? Como é ser mãe de uma criança especial? E tia também, né? Vamos começar, vamos começar diferente. Antes da mãe, vamos escutar uma tia falando. Então, o Dedé representa, da minha família, ele representa o amor, a alegria da minha família. A gente, tudo que a gente tem de tristeza, de ruim, assim, quando a gente está com ele, some. Sabe? Eu vejo meu avô, minha avó, né? Que são pais dele, o doutor Miguel e a Yara. E eu vejo, eles vivem em função do Dedé. Sabe? É muito gratificante ter, é um presente ter o Dedé. O Dedé significa um presente mesmo. Todos que estão em volta dele sempre estão sorrindo. Ele sempre está sorrindo, ele nunca tem um momento ruim na vida dele. E a gente também, sempre que está com ele, está bem, está feliz. Aqui, quem quer falar o que significa ser mãe? Ser mãe de uma criança especial. Ser mãe de uma criança especial é um bom que Deus deu para todo mundo, porque Deus é o nosso bom, né? Então, nós temos que agradecer e sempre ser alegre. Anália, ser mãe de uma criança especial. Sem falsa modéstia, a gente se sente especial. É uma dádiva. Realmente, no começo, não foi fácil. Mas é tão compensador que a gente gostaria de que todo mundo tivesse a emoção que a gente tem ao ter uma filha como eu tenho, a Fernanda. É o nosso raio de sol. É a nossa luz. É a nossa ajuda no progresso espiritual. Seria muito mais difícil a gente aprender e compreender as coisas se a gente não tivesse a Fernanda conosco. Falar da Fernanda realmente me emociona sempre. É a minha filha querida, amada, teimosa. Não pensem que é tão fácil, não. Não, mas realmente é sublime. Às vezes eu digo assim, a gente lutou tanto para ela aprender a falar que agora eu preciso menos Fernanda. Tudo nela vem do coração. Tudo nela eleva a gente. Assim, não só a gente de casa, meu marido, meu filho, meus netos, todos que rodeiam a Fernanda. Ela realmente ilumina por onde passa. Se eu fosse aproveitar para falar da Fernanda aqui, eu fico um dia inteiro falando melhor da oportunidade para as outras mães. Obrigado, Júnior Músculo, por essa possibilidade, por essa agradável conversa que nós vamos, temos e vamos ter aqui com você. Obrigada. Obrigada. Lúcia, que é ser mãe do Marquinhos. Oi, Fernanda. Olha, na minha opinião, olha, ser mãe de uma criança especial é uma grande aprendizagem, né? A gente vai aprendendo, a gente vai lutando. A gente tem que sair do comodismo, né? Tem a luta, tem a luta, tem que buscar, tem que entender, tem que compreender, tem que respeitar, né? E a hora que ele estava aqui, eu lá, quanta coisa que ele podia falar, não podia falar por ele. Isso. Eu não podia. Eu tenho que respeitar o dito dele, porque ele é reservado como eu fui. Não sei se ele sofre com isso, mas eu sofri muito. Mas é ele, né? É ele. Então, o que ele conseguir falar, o que ele conseguir pôr para fora, nossa, já é uma grande vitória. O importante é que ele está, né? Ele está na luta e eu estou com ele. Então, eu estou aprendendo. Estou aprendendo muito. Estou muito feliz com ele, porque é alegria, sabe? Esses dias, ele falou uma coisa para mim, porque a gente vai à missa, né? E na missa ele tem a função dele, né? Que ele faz a coleta, tal. Aí, um dia, ele falou assim, para mim, em casa, mãe, eu falei, olha, ele podia estar falando aqui, mãe, eu preciso falar para o padre. Eu falei, o que você tem que falar para o padre? O que você tem que falar para o padre? Olha só, eu tenho que falar para o padre, e as palavras dele estão no meu coração. Nossa, mas depois disso, depois disso, então ele vai à missa, ele presta atenção, ele leva a liturgia, ele lê, sabe? Por quê? Então, o que vai? Para mim, é uma alegria total, é uma alegria total, responsável, não falta do... Não falta aqui do teatro, não falta da escola, porque ele me fala para ele, Marcos, falta amanhã? Não! Então, tem hora que é, nossa, é a minha, Caxias demais. Então, eu estou muito feliz com ele. Ele ainda me deu muita alegria, e eu espero que ele me dê mais alegria ainda, para mim, para a família, para os colegas, por favor. Araci. Então. Então. É igual a dois falar. No começo, quando eu tive ela, eu achei que era um castigo, que eu não conhecia, né? Mas, vendo a castiga minha própria, como eu falo, ela é minha fã, a fã mais bela do tanto. Então, eu vi, é um presente que deu para o meu filho. Como a... Eu esqueci o nome de Jesus. Está todo mundo emocionado. O menino, ela chegou, estava do outro lado da cidade, eu quero ir na igreja. Eu quero ir. Eu falei, Eduardo, não dá. Já é sete horas. Não, eu quero ir na igreja. E, bateu o pé, eu quero, eu quero, meu Deus. Eu falei, Luciana, o que a gente fala? O que eu faço com ela? Vou chegar lá na metade do cu? Aí, não. Entrou no parque, ficou quando eu vou para você, onde é a igreja. Lá vai, eu falo na igreja, né? Chegando lá, ela chegou, falou o pastor, eu trouxe minha mãe aqui. Ai, que graça. Aí, meu irmão, você é preciso ela, usar você para trazer, né? Você para a igreja. Mas, assim, é um presente de tempo. É isso que move, né? É. Estamos terminando o primeiro bloco de Júnior Mosco Revelo, especial de Natal, e já voltamos. Ótica Looks Tem como propósito garantir melhores preços e variedades em produtos. Atendimento personalizado, a qualquer hora do dia. Quem visitar nossa loja, será beneficiado com as melhores marcas do mercado. Além da nossa fabricação própria de armações LK, com preços promocionais, qualidade e garantia. Há mais de 20 anos, o mercado faz a diferença com o seu laboratório próprio, garantindo, assim, a agilidade na entrega dos seus produtos. Ótica Looks Rua da Penha, 657 Centro Sorocaba Telefone 3233 9614 Nix Calçado Confira as novas coleções de grandes marcas, tanto para mulheres, homens e crianças. Calçados é Nix Calçados. E você pode dividir suas compras em até 5 vezes. E você pode dividir suas compras novas. E você pode dividir suas compras em todos. E você pode dividir suas compras novas. E você pode dividir suas compras novas. Eu melhoroo? Rua Doutor Mulevar Braguinha 216 Centro Sorocaba, telefone 33317733 Nix Calçados Eu sempre fui independente, gosto das coisas do meu jeito Sempre corri atrás dos meus sonhos e nunca deixei nada pra depois Eu tracei uma meta e segui em frente Foi assim que consegui brilhar e conquistei o meu espaço Hoje faço minha própria hora de trabalho e o melhor de tudo, sem ter patrão Seja uma revendedora Bruna Semi Joias e declare sua independência financeira Bruna Semi Joias, porque você foi feita pra brilhar Espaço Terapêutico Cris Rayol Psicanálise, reflexoterapia, terapia floral, massagem relaxante e drenagem linfática Cursos e treinamentos Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto